Você é a ciganinha Ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cegano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cegano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai E quero saber Se ele concorda com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cegano Só porque eu não tenho sangue cegano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cegano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cegano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai E quero saber Se ele concorda com o casamento Entre eu e você Você é a ciganinha Mas eu estou pensando Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cegano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cegano Não tenho sangue cegano Não tenho sangue cegano Mas vou pedir a sua mão Mas você é a cisha E agora de conque Música 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 Vem, 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 como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, 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 como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem, pôs braços meus Traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem, pôs braços meus Traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Agora pra cantar comigo, meu amigo Júlio Nascimento Deixa comigo, meu amigo, casar hoje Foi um prazer imenso, cara Cantar contigo Vem, 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 como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, 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 como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem, 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 vem E em troca lhe darei o meu amor Vem, 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 como eu estou Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Isso aí, meus amigos Carlos Araújo Tributo a Carlos Alexandre Quem nos mandou foi Dauã Ferreira, divulgações Estamos junto com o Nostáudico O canal Nostáudico Júnior E também Rony de Souza Toda essa turma aí da Vindobrega Edson Paixão, Sofia Bia Toda essa turma Esse vídeo aqui que vai ser uns 15 minutinhos Atingir 4 mil visualizações em 15 dias Nós vamos para a carreta, tá? Abraço José, Cândido E a carreta é na live No chat tem ali Para você ir lá Mandar o alô, os cantores tem ido E lá é uma hora 60 minutos Todo dia Tem 19h30 e as 21h Dois artistas por dia É isso aí Muito bregueiro Muita rocha Muito gospel Tudo lá Junto e misturado Aqui no nosso canal É isso aí Abraço Dauã Abraço Ranieri Design Tamo junto Solta aí Bora lá Buscar a carreta Na live Se você chorar Chorarei contigo Se você sofrer Serei teu amigo Se cair na chuva Serei teu abrigo Se sentisse sol Pode contar comigo Se precisa de alguém Pra te acariciar Sabe muito bem Aonde me encontrar É só ligar pra mim Que estarei atento Para te atender A qualquer momento Já faz tanto tempo Que viva esperar Que viva a esperar Por este momento Para revelar E por ti eu sinto Um amor profundo Não desistirei Por nada neste mundo Agora vou convidar Liga pra mim Liga pra mim Que estarei atento Para te atender Para te atender Não desistirei Por nada neste mundo Já faz tanto tempo Não desistirei Não desistirei Não desistirei Nesse mundo Que prazer Carlos Arojo Sucesso pra você Mais uma vez E muito grato Poder participar Desse teu grandioso trabalho Valeu! Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora ele volta Pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora ele volta Pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão Eu gamadão por você Eu fui usado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora ele volta Pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora ele volta Opa! O Brasil é todo meu Meu querido amigo Carlos Araújo Vamos cantar Eu é que fui usado Eu é que fui o culpado Por ter entrado Em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer Aquilo querida De me deixar De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Que fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora ele volta Pra você E você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora ele volta Pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer O mal ao seu namorado E agora ele volta Pra você Você me deixa de lado Você me deixa de lado É isso aí É sucesso pessoal É Carlos Araújo Tributo a Carlos Alexandre Junto com amigos Bacana demais Show de bola Vamos aguardar E se beirar Quatro mil visualizações Nós vamos pra carreta Na live Abraço aí pro Dauan Ferreira Canal Nostárdico O Júnior E toda a turma Do Brega Do Cristal Vem a turma toda Rony de Souza Valeu Valeu José Cândido Bregueira Apaixonado Maria Fátima Correia Sempre lá Nas nossas lives Da Feira Escudeira Valeu Fui E aí O Júnior